Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer um pequeno vídeo aqui de transferência, de Pix e transferência pelo Banco Itaú, tá? Muito simples, muito fácil e muito prático, tá bom? Veja só, vocês quando já tem um, quando vocês vão copiar algum número de Pix ou você vai digitar, tá? Com sua conta aberta, tá? Com seu aplicativo aberto, aí você vai em Pix e transferir, tá bom? Pix e transferir, aí agora você vai em Pix, copia e cola, tá? Não, 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 você vai em Pix e transferir ainda, clica... Não, é isso mesmo, desculpa pessoal, Pix, copia e cola... Aí eu já tenho o número já copiado, aí eu vou aqui, tá? Colo, deu errado, deu de leitura, deixa eu ver o que foi, o único que eu errei, tá? Momentos acontecem nas melhores famílias, tá? Um lá, Pix... Acho que eu transferi, transferi agora, exatamente... Eu faço essa ação tanto no dia e falhei agora... Aí cola, por que cola? Porque eu já tinha copiado, tá bom? Aí você vai em confirmar... Aí tá aqui a pessoa pra quem eu vou enviar o Pix... Vai em confirmar novamente, tá? Pronto... Pessoal, aqui olha, não tenha medo, tá? Aqui tem o saldo, meu saldo aqui é de R$44,00, certo? Aí você pode confirmar, não quer dizer que você vai enviar o seu saldo, tá certo? Aqui ele tá mostrando pra você saber quanto você tem, tá? Se você quiser ocultar seu saldo, tem aqui, ocultar seu saldo, aí oculta... Mas eu não quero ocultar, eu quero mostrar pra vocês... Aí você vai em confirmar, não tenha medo, esse valor aqui não vai pra pessoa... Porque você ainda vai digitar o valor que vai enviar, tá bom? Aí você vai em confirmar, tá? Confirmar, agora você vai botar o valor que vai enviar, no meu caso, R$16,00, certo? Aí vai R$16,00, pronto... Aí agora você vai transferir, ainda tem outra etapa, tá? Transferir... Aí agora você vai colocar a sua senha, tá? Pra poder fazer a transferência... Depois que você colocar a sua senha, aí você clica em continuar e tá tudo ok... Muito simples, né pessoal? Simples demais e muito interessante, tá bom? Tá aqui pessoal, esse tutorialzinho rapidinho do Banco Itaú que eu ainda não tinha feito... Mas eu tô fazendo agora e espero atender as pessoas que precisam desse tipo de informação, tá bom? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser!